Já decidi, tudo morreu Já decidi, tudo morreu Já decidi, quem mais sou eu Meu coração é o pior desse mundo O mais vagabundo que me apareceu Não adianta, sou fingido Já decidi, tudo morreu Já decidi, quem mais sou eu Já decidi, tudo morreu Já decidi, quem mais sou eu Meu coração é o pior desse mundo O mais vagabundo que me apareceu Não adianta, sou fingido Já decidi, quem mais sou eu Meu coração é o pior desse mundo O mais vagabundo que me apareceu Não adianta, sou fingido Já decidi, quem mais sou eu Já decidi, tudo morreu Já decidi, quem mais sou eu Já decidi, quem mais sou eu Já decidi, quem mais sou eu